E aí? Hoje vamos jogar essa bagaça aqui. Tamo aqui, mano. Red Dead Online Beta. É, mano, bora. Acabou de lançar aqui. Na verdade, acabou não. Não sou de manhã, mas eu vou jogar hoje, entendeu? Como? Vamos ver como que tá o online do Red Dead. Vou jogar sozinho, infelizmente. Tava com uma vontade de morrer do caralho. Bem, enquanto eu jogo isso aqui, eu já terminei o modo história. Mas em vídeo ainda não. Faltava bastante coisa nessa com os dois vídeos. Ai, vagabundo, é foda, viu? Mas vamos ver, né? Vamos pular isso tudo. Vamos para o modo história. Modo online. Acertou, miserável. Bem, é 10 horas da noite. O jogo lançou 11 e meia da manhã no PS4. E eu não vi nada. Vi nada. Sem nada. Eu só imagino, porque os caras estavam falando isso antes do lançamento, que você começa a preso. Uma coisa assim, igual no GTA, né? Você começa com as plaquinhas lá. É, não sei. Vamos ver. Irineu, você não sabe nem eu. Eu sou homem, então vou pegar o nome, né? Se não der pra fazer um maluco bonito, eu já... Eu vou lá. Eu já... Volto pra mulher, já. Eu não gosto de jogar com um boneco feminino, porque eu sou homem, mas... A não ser que seja no modo história, alguma coisa assim. Mas se eu for um boneco feio desse... Olha que coisa mais linda do mundo! Nossa, mano, é tudo muito feio, velho. Ah, não dá, não. Não dá, não. Ajuda o maluco que tá doente! Eu quero fazer um boneco bonitão, mano. Tipo... Tipo, o Arthur, velho. Olha que tudo feio, mano. Jesus, eu não... Meu Deus do céu! Ah, não, mano. Na moral. Deixa eu ver a mulher. Que puta que pariu. Que bicho feio, velho. Não conforme. No GTA, os bonequinhos são mais bonitos. São feios, mas são usáveis, pelo menos. É, realmente. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Tão aqui, cavalgando, mano. Gostei, já que no online tem uns bicho, velho. Porque no GTA 5 online não tinha. Também seria difícil esse não ter, né? Porque o jogo é basicamente... Em volta dos bichos. E lá, já não gostei da... Não tem chapéu. Só tem essa porra dessa boina feia aqui. Vamos ver se o mundo do online é tão vivo quanto o do offline. Tá bom. Nossa, beijão. Deixa, tá me chamando pra jogar aqui? Sai, filho da puta! Do grosso. Pelo amor de... Por enquanto tudo tranquilo, mas acho que agora o pau vai comer. Mandou a gente sumir com os caras e... Ele sumia com nós mesmos. Oi, Lúcio! Mas vou chegar metendo balaço na boca, não quero nem ver. Então, bora, né? Tá com AIDS! Parece que tá ca... Lê a Bíblia, seu merda. Dá pra ser de Jesus na sua vida. Calma na boca... Tem mais alguém. Tá perdido. Aparece aí, amigo, pra gente dar um... Pra gente conversar. Trocar uma palavrinha com você com sangue na boca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o nome do cavalo de hoje que eu não tô lembrado agora e o jogo veio na minha cara falar que esse nome é inapropriado é mentira que deselegante macho então tem que ser outro nome os cavalos ele é tudo fêmea então o nome vai ser o josevaldo nome bonito eu tenho probleminha bem vou terminar o vídeo aqui um vídeo simples provavelmente esse vídeo não vai ter mais de 5 minutos não sei vou terminar aqui a mesma coisa do fallout eu vou pegar a manha vou arranjar um no ps4 eu não conheço ninguém os meus amigos jogam tudo no computador mas vamos arranjar alguém para jogar no ps4 aqui para ajudar para não ficar essa só eu no modo online encontrar alguém para jogar comigo aqui no ps4 aí eu volto para os vídeos no modo online por enquanto modo história homem aranha que eu não terminei e xerofa de ecológio e os vídeos do daniel valeu pegas do daniel valeu é do daniel